Hoje, eu sou o amigo excluído, porque eu não fui convidado para o Arraiá do Pokémon GO. Calma, meu guerreiro, deixa eu te explicar. Nessa semana, nós tivemos algumas notícias saindo nas páginas de notícias de Pokémon GO, e elas estavam divulgando o Arraiá do Pokémon GO. Estamos no mês de junho, e obviamente as festas juninas fazem parte dessa celebração incrível desse mês. Então, obviamente, a Niantic não decidiu ficar de fora. Eu fiquei muito feliz por isso, tá? A Niantic está olhando para o Brasil e vai festejar, junto com os brasileiros, o Arraiá no Pokémon GO. Rapaziada, teremos um evento de festa junina que eu não estou convidado. Sim, rapaziada. Vamos ter uma comemoração, só que ela será exclusiva para o Brasil. Olha que coisa bacana, rapaziada. A gente vê um monte de evento muito doido aí, que acontece no Japão, que acontece nessas outras áreas do mundo, e o Brasil fica de fora. Mas dessa vez, não. Dessa vez, os brasileiros são a sede do evento. Vai ter Arraiá. Não vai ser um evento presencial, mas vai ser um evento local. Vai ser restrito somente para o Brasil, já que é um evento brasileiro. E teremos algumas coisinhas especiais. Para começar, um Pikachuzinho com chapéu de festa. Olha que da hora. Cara, um Pikachuzinho caipira cabia, não cabia? Pô, cabia um Pikachu caipira, mano. Ia ser muito insano. Um Pikachuzinho com um bigodinho desenhado e um dentinho faltando? Nossa, ia ser insano. Mas infelizmente, é na gente que não quis gastar muito nesse evento. Os treinadores que estiverem participando receberão uma pesquisa especial Velhos Amigos, que basicamente são pesquisas onde você pode ganhar, pelo que eu pude entender, Kendis e também capturar Bulbasauro, Squirrel, Charmander e Pikachu, que são os iniciais que você pode escolher quando cria uma conta no Pokémon GO. Achei legalzinho, mas não entendi muito o significado. Com um bônus estético, teremos confetes espalhados caindo pelo jogo. Achei até que legalzinho. E também, a gente ganhará o dobro de corações ao interagir com o nosso Buddy. Se você der comida para o seu Buddy, ao invés de ganhar 3 corações, você vai ganhar 6 corações. Mas eu acho, não tenho certeza, que se você usar o Puffin, você vai ganhar o quádruplo, né? Porque, tipo, se você ganha 6 com o Puffin e vai estar dando o dobro, você vai ganhar 12. Então, caraca, é muita coisa, mano. Vai ser legal, vai ser legal. Além disso tudo, a gente também terá o custo por troca diminuído. Você vai gastar menos Stardust. Se uma troca com o seu amigo custar 100 mil Stardust, vai custar só 50. Então, coisa linda, é hora de você fazer trocas especiais aí com a rapaziada. Teremos também um combo especial na loja, que vai te dar algumas Pokébolas. Puffin, para você dar para o seu Buddy. E também Lucky Eggs, para você ganhar mais experiência dentro do jogo. Além disso, também teremos um bônus, onde terá duas vezes mais chances do seu Buddy te ajudar a capturar o Pokémon. Se você jogar Pokébola e o Pokémon rebater, o seu Buddy aparece e te ajuda. E isso vai acontecer com mais frequência no jogo. Além de tudo, um bônus especial em comemoração a mim. O No F estará disponível no jogo. Então, press F for Chris Brown. F no chat aí, rapaziada, porque o Chris Brown está proibido de participar desse evento, porque eu não estou no Brasil. Então, o No F foi feito para poder descelebrar que eu não vou estar presente. Então, F para o Chris Brown. Então, a Nayante que liberou o No F para você capturar aí, utilizando os módulos de atrair. Lembrando, rapaziada, os módulos de atrair você coloca no Pokéstop. O Pokéstop vai ficar cheio de coisinha ali, cheio de confetezinho rosa. E aí vai poder aparecer o No F para você capturar. Em homenagem ao fato de eu não poder participar do evento. E a última coisa e mais importante, o evento começa no dia 24 de junho. Ok, começou agora, então. O evento começou, rapaziada, dia 24 de junho. O evento começou e ele vai até o dia 10 de julho. Então, tem bastante tempo aí do evento do Arraiá do Pokémon GO. Então, você pode aproveitar esses bônus. Então, é um mega evento, rapaziada, mas já é uma boa comemoração. Significa que a Nayante que está olhando para o nosso Brasilzão aí. Quem sabe mais eventos de coisas regionais, coisas da nossa cultura aparecendo no jogo. Seria muito bacana. Quem sabe aí a gente comece a ganhar uma relevância maior no jogo. Muito top, mano. Eu gostei, eu gostei. Mas isso não é tudo. Também temos o evento Dark Flames chegando no jogo. Um evento totalmente voltado para o fogo. Porém, com algumas coisas que não tem nada a ver com o fogo. Mas a gente entende, a gente entende. Para começar, teremos o lançamento de um novo Pokémon que já venha ao jogo com sua forma Shiny liberada. Estamos falando dele, Turtonator. Basicamente, uma tartaruga de magma estará disponível no jogo com a sua forma normal e com a sua forma Shiny liberada. Uma coisa muito interessante. Um evento parecido já aconteceu com o Pokémon... Dru... Dru de Gon... Dru... Dru de Dagon... Dru de Gon, achei ele aqui, ó. Dru de Gon, o dragãozinho apareceu e está com a forma Shiny liberada. A questão, rapaziada, é que eu acho que no evento do Dru de Gon, você tinha que fazer raids dele para conseguir Shiny. O Turtonator vai ser diferente. Você vai poder pegar ele nas raids 3 estrelas, mas também ele estará disponível nas pesquisas de campo. Então você pode pegar ele de graça. Não sei o quão difícil será para encontrar essas pesquisas de campo, mas você pode aí estar utilizando um aplicativo do nosso amigo Eber, o Cordsgoal. Cordsgoal é basicamente um aplicativo, rapaziada, que ele mapeia algumas regiões muito movimentadas do mundo e assim você pode ver exatamente aonde tem missões desses Pokémon específicos. Você escolhe lá qual missão é o que você quer. É um aplicativo bem intuitivo, bem simplesinho de usar. Então recomendo aí que vocês usem o Cordsgoal para poder encontrar missõezinhas no jogo. Isso ajuda demais, rapaziada, porque o Cordsgoal ele faz o quê? Como você pode ver nessa organização, ele te dá 3 missões, depois 3 missões, depois 3 missões. Isso porque ele organiza as missões por distância. Então você vai começar num lugar, vai ter 3 missões que são próximas umas da outra e as próximas 3 missões são próximas da última das primeiras 3. Eu sei que parece confuso, mas depois você pega o jeito. Isso auxilia muita gente a conseguir Shiny. Tanto se você mora em Nova York ou em algum lugar muito especial assim, você pode ir lá e pegar presencialmente. Ou a galera aí que vai estar fazendo evento usando Fly, algum fake GPS, qualquer coisa do tipo. Isso aqui pode te ajudar pra caramba. Mano, é praticamente garantia de Shiny, porque você vai encontrar as missões muito mais rápido, você economiza muito mais tempo. Isso aqui ajuda você a pegar Shiny a rodo. É impossível você não pegar Shiny em evento usando isso daqui, rapaziada. Só se você desistir. Mas aí é contigo, o problema não é do app. É um app muito bom, rapaziada. Então já aproveitando aqui, ele não me pagou pra falar isso não, tá rapaziada? Só recomendando porque eu sei que tem muitos amigos que utilizam esse app e eles gostam pra caramba, que ajuda muito. Então cortes gol aí, só se procurar na sua Google Play. Não sei se tem na Apple Store, então vale dar uma checada. Vê aí se você consegue. Mas agora fazendo um overview do evento, a gente terá aí o Tortunator aparecendo com a sua forma normal e Shiny sendo liberada pela primeira vez no jogo. Nós teremos finalmente Mega Sablai sendo incluído no jogo. Mano, quanto tempo eu esperei pelo Mega Sablai? Quanto tempo eu falo dele aqui? A gente vai evoluir o nosso Mega Sablai especial. Vou deixar pra mostrar ele no vídeo. Temos um Mega Sablai Shiny muito insano que vai ser muito bom pra esse evento e eu quero deixar ele na Mega. Nossa, vai ser muito doido. O Sablai não é um Pokémon muito forte, ele não tem um CP muito alto, mas ele é muito legal, eu gosto pra caramba dele. Então a gente vai estar ainda atrás da nossa Mega Sablai. Eu fiz uma besteira que eu não peguei o Mega Pincer e agora eu tô com a minha Mega Pokédex incompleta. Eu vacilei muito nos últimos meses, rapaziada. Me desculpem. Mas o Mega Sablai a gente vai garantir e uma hora esse Mega Pincer volta pra gente poder completar ele também. Na questão de bônus, nós teremos 25% mais de experiência nas Raids. Também ganharemos Candy Extra nas Raids e também ganharemos mais um Candy XL nas Raids. Olha que bacana. Os Recrutas Rockets também estarão aparecendo com Pokémons de fogo em maior quantidade. Vão estar aparecendo mais Recrutas Rockets de fogo. E os Incensos estarão trazendo mais Pokémons de fogo. Então sim, rapaziada. Um evento voltado por fogo. É por isso que ele se chama Dark Flames, que seria Sombra... Som... Som... Chamas Sombrias. Agora foi. Agora saiu, hein? Na natureza estarão aparecendo estes Pokémonzinhos aqui. O que eu não entendi é que o Sablai ele ganhou a Mega nesse evento. Ele Spawna nesse evento, mas ele não é de fogo. Mas tudo bem. Deixa o Sablai aí participar. Diferente de mim, que ela não vai participar do Arraia do Pokémons. Tá tudo bom. Tá tudo de boa. Esse aqui serão os Pokémons que aparecerão na natureza. Aqui nós temos os Pokémons que aparecerão nas Raids de uma Estrela. E agora os Pokémons que aparecem nas Raids de 3 Estrelas. E também durante esse evento nós teremos o Hitron. Hitron basicamente é um lendário do tipo fogo e metal. E rapaziada, ele está simplesmente destruindo no PvP. Recentemente o jogo atualizou algum dos ataques e o Hitron recebeu o ataque Earth Power. Earth Power geralmente é um ataque legacy de muitos Pokémons importantes no jogo, como por exemplo o Gible. Mas o Hitron simplesmente recebeu ele como um ataque normal e ele está simplesmente desequilibrando o jogo. Então se você não tem o Hitron, é um ótimo lendário para se garantir em questão de eficácia. Quer dizer que as pessoas não acham ele tão bonito, não gostam muito do Pokémon em si, mas ele é muito útil. E cara, dá uma chance para o gigante. Ele é bonitinho, né? O gigantezinho de magma, dá para dar uma brincada nele. Então o Hitron vai estar disponível aí durante o tempo do evento. Além do Hitron, nós teremos também pesquisas de campo que estarão contando com o Turtle Nature. Para você pegar aí, já falando sobre ele, recomendando aí o app Cords Go, para você poder utilizar. E agora é onde a consciência pese e eu percebo que fui burro. O evento se chama Dark Flames. E o Sablá é um Pokémon Dark? Olha, eu não tinha percebido isso, mas eu percebi isso graças à pesquisa de campo que estará disponível, onde você poderá escolher se você quer que apareça Pokémons do tipo Forro ou do tipo Sombroso para você. Olha, caraca, mano. Como que eu não percebi? Eu fiz a tradução do negócio. Eu não percebi. É um evento para Pokémons do tipo Dark e do tipo Fogo. Então o Sablá entra na parte do tipo Dark. Provavelmente vocês já me xingaram nos comentários por eu ter falado errado, mas tudo bem. Estão na razão. Falei besteira, mas está corrigido aí. Pelo menos eu percebi antes do vídeo acabar. Então vai ter uma pesquisa especial aí para você escolher entre os Pokémons dessas tipagens e você vai poder capturar eles ao longo do evento usando o incenso. Não sei se o incenso vai estar funcionando aí parado ou se você vai ter que caminhar para poder encontrar ele. Então é bom a gente verificar isso aí. Depois eu vou fazer um teste para vocês não terem que gastar incenso à toa testando. E para finalizar, a gente tem aí Mega Raid de Mega Roundon. O nosso cachorro Dark de Fogo. Encaixa perfeito para esse evento. Tem as duas tipagens. Mega Evolução. Coisa linda, mas já foi lançada. Então é bom que a gente tenha duas, né? E me corrigindo mais uma vez, o Mega Roundon não estará nas Raids. Ele estará numa missão que você ganhará Mega Energy dele. E eu acho que são 100 Mega Energies que é o suficiente para você poder evoluir o guerreirão, né? Então você vai poder pegar esse cachorrão bolado aí, Mega Evoluir ele para poder ter um ótimo Pokémon do tipo Fogo e Dark. Belezinha, belezinha. E nas Raids vai ter o Sably. Então é um extrazinho aí. E obviamente, antes que eu me esqueça, o mais importante de fato, o dia. O evento começará no dia 29 e a partir das 10 horas vai até o dia 2 de julho. Um evento bem curtinho, né? Mas dá para dar uma brincada aí. Já vai dar o quê? Uns 3 diazinhos para você fazer uma caçada legal. Acho que está bom. E logo depois provavelmente vai começar a vir os eventos do próximo mês que obviamente eu vou trazer todas as notícias aqui para vocês. Todas as Spotlight Hours, as Raids que teremos e tudo mais para você poder aproveitar maravilhosamente o mês de julho. Que inclusive é o mês do meu aniversário. Então, é, não muda muita coisa, né? Mas é isso aí. Uma volta ao redor do sol concluída com sucesso. Tamo junto, minha família. Muito obrigado a você que se viu até aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de deixar um likezinho. É um vídeo um pouquinho mais complicado. Vocês sabem, eu não sou muito bom com informações. De vez em quando eu sou meio burro, então gravar tudinho às vezes dá uma dificultada. Mas tamo aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar aqui também sobre o evento, o que você achou, qual Pokémon você está empolgado para pegar. Eu, inclusive, estou atrás do Vulpix Cinzento. Quero muito encontrar esse pulguento safado. Nunca achei essa raposa, mas uma hora ela aparece. Tamo junto, minha família. Aquele abraço. Seu vídeo não é essa. Valeu, falou e tchau.